Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Hanuman foi tão rápido em todos seus movimentos que toda a cidade de Lanka foi reduzida a cinzas. A pureza de Sita e suas orações haviam salvado Hanuman do fogo. Hanuman foi então direto para Mãe Sita, que ficou feliz ao vê-lo só e salvo. Ele curvou-se aos seus pés e disse, Oh mãe, seu poder é imenso, agora permita que eu vá. E Sita o abençoou, com todos os seus poderes à disposição de Hanuman. Hanuman Enquanto isso, os macacos ficaram esperando Hanuman na praia. Quando eles viram que Hanuman estava voando em sua direção, ficaram felizes e começaram a gritar, Ele vem, oh! Nosso salvador voltou de Lanka! Todos os Vanaras que estavam naquela expedição juntamente com Hanuman, Angada e Jambavan voltaram para Kishkinda para transmitir a mensagem ao rei Sugriva e o Sr. Rama dos últimos acontecimentos. Hanuman pegou todos os Vanaras e colocou eles em seus ombros e voaram até lá. Eles desceram perto de um parque protegido de Sugriva e comeram todos os frutos e beberam mel até se fartar. Landimuka, o tio de Sugriva e guardião do parque real, relatou a Sugriva que estava sentado na companhia de Rama e Lakshmana que seu parque havia sido destruído por Angada, Hanuman e outros macacos que voltaram do sul. Logo todo o grupo chegou lá. Hanuman caiu aos pés do Sr. Rama e disse humildemente, Meu senhor, com sua graça voei sobre o oceano e cheguei a Lanka. Eu vi Mãesita cantando seus nomes sob a árvore Ashoka, no jardim real de Ravana. Ela é a própria encarnação da pureza e da castidade. Ravana não ousou tocá-la. Você se unirá a ela no próximo mês. Aqui está as joias que ela mandou para você. Rama exclamou, Oh heróico filho do vento, estou muito satisfeito contigo. Como devo pagar essa dívida que tenho com você? Rama então retirou-se para a solidão debaixo de uma árvore para refletir sobre as maneiras e meios que poderiam trazer sua amada Sita de volta. Sua mente vagou pelo oceano para ter um vislumbre de Sita sentada, pálida e emanciada sob a árvore Ashoka, no jardim de Ravana. Ele podia sentir agora a angústia e a solidão de Sita que estava na cidade dos demônios. Rama explicou como ela conseguiu sobreviver. Agora ela enfrentava calor, frio e chuvas sentada sob a árvore, cercada por horríveis demônios. Rama se voltou para si para lidar com a real situação. Ele estava preocupado como seu enorme exército cruzaria aquele oceano. Se ele falhasse em matar Ravana e seus amigos, dentro de um mês Sita poderia sofrer ainda mais. Muitos diversos pensamentos estavam perturbando a sua mente, mas Rama recuperou a compostura e somente pensava em salvar Sita. Rama disse a Sugriva. Hanuman fez um milagre. Ele preservou a vida de Sita ao consolá-la. Ele salvou minha vida também ao trazer boas notícias de Sita. Mas querido amigo, como vamos agora atravessar esse oceano? A menos até que cheguemos em Lanka não poderemos resgatar Sita. Sugriva disse. Meu senhor, não desanime. Hanuman pode carregar você e Lakshmana em seus ombros para Lanka. Todos os meus guerreiros estão prontos para dar sua vida por você. Se Hanuman puder alcançar Lanka, nós também, certamente, alcançaremos e conquistaremos aquele reino. Agora você deve ordenar ao exército para marcharem até a costa. Irama ordenou a todos que marchassem até o oceano e teve bons presságios. Nesse momento, o senhor Rama nasceu ao meio-dia. Portanto, sua marcha ao meio-dia indicava seu triunfo. Tchau. 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 Tchau.